O André trouxe uma receita inovadora e pra gente tão importante, pra variar saludavelmente, que é uma massa que é sem glúten, sem lactose, só que o molho é decoiada. Isso. Dá pra chegar aqui mineirinho ou japonês? Ó, olha aqui, ó. Estamos falando aqui, ó, como fica a situação desse molho. Ai, tá com uma cara muito boa, porque eu tô com fome mesmo de manhã. O importante na vida é a gente cuidar da saúde através da alimentação. Primeira coisa, né? Os hospitais são lotados de pessoas com doenças provocadas por má alimentação. E hoje você tem uma criatividade, reinventar, que a gente tem tanta coisa. Esse molho que eu vou ensinar pra vocês é um molho de goiaba que eu testei, é maravilhoso. Mas você pode fazer ele, se você quiser, de caqui. Você pode fazer ele de manga, que fica divino. Tudo de caqui, nossa, que é exótico, né? Então assim, se você quer fazer um jantar na sua casa, porque a Isabel faz muito isso. Adoro. Já fiz jantar na casa dela, que é divino. Então, as pessoas estão muito fazendo massas e fazendo os molhos. Isso é uma opção. Fica chique, delicioso e ainda muito saudável. Diferente, né? Diferente. Ó, aqui você vai precisar ir muito fácil. É simples de fazer? Muito simples, muito. E falando nisso, André, vou falar uma coisa. A gente vai programar, vai ter a semana sem glúten. Vou fazer segunda, sexta-feira. Sem lactose. A gente vai avisando. Sem lactose. A gente vai desenvolver receitas muito boas aí pra você, tá bom? E falam sempre assim, ah, problema com glúten é veromoda. É que antigamente a medicina não estava evoluída ao ponto de saber os malefícios de certos alimentos. E hoje eles estão mais preparados. Então, por isso que existe toda essa divulgação, todo esse foco em si. Olha, eu faço um bolo lá no meu canal no YouTube, tem um bolo que chama Bolo Verde. É, ele é feito com farinha de coco, não vai farinha branca e fica fofinho, fica maravilhoso. E eu coloco gelatina, diet e pó. Por isso que ele fica verde. Nossa, que legal. E olha, eu vou te falar, viu? O canal no YouTube dele tá bombando. Eu convido você a visitar o canal dele, se inscrever, que a gente vai... Ah, um beijo pra Rita Maria também, que é a nossa querida e eterna telespectadora. E que ela quer saber direito, viu, Carla? Como é que entra lá no YouTube, porque ela não encontrou só a HitTV Barra Saboroso. A gente vai tentar colocar o link aí. E convido vocês aí pra estar com ele lá, tô eu com ele, tá? Muita gente. Muita gente. A Claudete, enfim, né? Como é que faz pra entrar no seu canal? É só entrar no canal André Rezende, tá? É facinho. E ali, no lado direito, se você vai lá, naquela setorzinha aberta, você reescreveu. Ok, então vai lá. Eu convido vocês, depois eu vou passar todos os contatos do André. Vamos começar pela receita na tela? Primeira receita na tela, vamos lá. Ah, do molho de... Ah, não, não precisa passar nem tem 13. Ah, tá tudo no Face já? Então tá. Tá mais fácil agora. Evolução. Ó, então, aqui eu tô pegando três goiabas, ela não tá muito madura, essa câmera aqui, tá? Três goiabas, não tá muito madura, mas se a goiaba estiver mais madura, melhor. Então, vou colocar aqui, ó. Minha mão tá limpa, porque a mão de cozinheira lá vem agora. E tá sempre limpa, porque não tem jeito. Todas as receitas estão no Face. Tudo que nós estamos falando aqui, tá lá no nosso Face. Um saboroso vai receber de carne. Ó, com casca, com semente, com tudo. Com tudo. Vai tudo, vai tudo. Eu vou colocar aqui, ó. Você vai colocar, depende do tamanho dessa goiaba, você vai pôr uma quantidade de água que vai dar pra bater. Vou colocar já aqui um bom punhado de manjeritão. Tá, 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 tá. E ela tá começando a fazer. E ela tá começando a fazer. Ó, uma cebola picada, ela se for grande, pode ser só leia. Dois vestinhos de alho. Já bato tudo aqui. Bato já tudo aí. Bato tudo aqui. Ó, muito fácil. Ó, se você bater bem mesmo, não precisa ter a sementinha. Esse aqui você vai comer, você vai ver. Eu não comer a semente. Então, aqui na panela você vai colocar o azeite. Deixa eu puxar esse pra cá. Vou fazer o seguinte, olha. Vou pegar aqui, ó. Vai colocar o azeite. Vou colocar o molho aqui. Aqui ela já vai experimentando, ó. Eu adoro muito molho. Tá vendo como utilizou um passo de mágica? A gente tá fazendo, mas já tem o pronto. Tem o pronto? Pode ter, né? É. Mais um pouquinho ainda. E ela... Vou tirar daqui pra você, se você não quer ter que fazer pra cá. Você vai fazer ela. Tá, tá. E aí facilita mais, né? Isso, né? Muito bonitinho aqui, olha. Vai experimentando. Então é a sua nova. Como é que a sua assessora chama mesmo? Yara. Eu sei que é Yara, mas tem como... Porque ela é super eficiente, viu? Porque são meus também, tá? Não quer eficiente. Carlinhos é super caprichoso. Ó, tá o azeite aqui. Já bateu lá, já tá a cebola lá. Muito simples. Ó, na sua casa você vai bater mais ainda. Se a goiaba é verdeiga, madurinha... Nossa, muito bom até. Não fica muito bom? Diferente, né? Ó, você coloca aqui o molho. Esse manjericão é fruto. Dá uma quebrada, né? E aqui, ó. Por que ele é sem glúten e sem glastócio? Porque o macarrão, ele é um macarrão de milho. E eu não tenho... Maravilhosa, né? É, e eu não tenho sabor no lugar. Não, eu não tenho uso bastante de milho. Né? Aqui, ó. Eu vou colocar com um pouco de leite de coco. Dá uma xícara, ó. E nós vamos mexer aqui. Ó. E vamos deixar aqui ele apurado. Nossa, muito bom, gente. Faz aí. E agora, vamos colocar o sal, né? Porque sem sal não dá. Ó. 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 Agora, o sal a gosto. Nunca muito sal. E aqui eu tô usando o sal light, que tem 50% de sódio. É muito mais saudável. Tô falando muito, tô questionando demais o sal rosa. Depois eu quero que você fale sobre isso. Tá. Não, o sal rosa, eu posso até falar já. O sal rosa, o pessoal acha, assim, ele tem muito mais minerais. Mas, em termos, assim, de qualidade, ele é muito bom. Só que tem tanto sódio quanto outro. Então, as pessoas misturam, acham que é o sal rosa, pode usar à vontade. Isso não é verdade. Ele vai aumentar a pressão arterial, a mesma coisa que qualquer outro sal. Lógico que você tem um ganho, porque ele é cheio de ouro, de minerais. Então, você tem um ganho nesse aspecto, tá? Mas, nunca abusar, porque o sal faz muito mal. O light tem 50% de sódio. Então, pra quem é hipertenso, é melhor usar o sal light. Tá uma delícia, gente. Muito bom. Parei de comer, porque não sei, gulosa. Tem uma pergunta aqui, uma telespectadora. Que, esse molho pode ser congelado? Pode. Em partes, sim, ou no seu total? Pode, no seu total. Pode ser em partes, pode sim. Igual um monte de tomate, no mesmo sistema. Mesma coisa. Só que tem que deixar ele apurar bem mesmo, porque ele vai, toda a água dele vai ficar concentrada. E esse aqui é o papel, não deixar, pelo menos aqui, no mínimo 30 minutos. Maravilha. E no fogo baixo. Gente, uma delícia. Muito bom. Muito bom.